No vídeo de hoje nós vamos fazer unboxing aqui de um dos melhores teclados baratos pra você comprar agora em 2024. Esse teclado aqui promete ser um excelente custo-benefício. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer unboxing dele e já trazer nossas primeiras impressões. Então, bora lá fazer o unboxing. Então ele chegou aqui nessa sacola grandona, a gente vai fazer aqui o unboxing. Chegou aqui as informações. E é aquela famosa sacola dentro da sacola, né? Então deixa eu tirar aqui ele da sacola maior. Deixa eu deixar ela aqui no cantinho. E aqui nós temos a sacolinha aqui que veio ele bem protegido inclusive, tá? Deixa eu ver se tem alguma informação dele aqui. Não tem, tá? Tem só algumas coisinhas escritas aqui. Vamos aqui agora abrir a segunda sacola. E aproveitando, enquanto eu tô fazendo aqui a abertura, deixa eu contar pra vocês. Pra você que quer aprender a ganhar dinheiro na internet, pra comprar esses produtos, até mesmo pra revender esses produtos. Na descrição eu deixei o link de um e-book gratuito, tá? Com 10 formas de como você pode ganhar dinheiro online. E também deixei um e-book pago, tá? Bem completinho. Pra você que deseja aprender como trabalhar na internet, etc. O e-book tá em promoção, então dá uma olhadinha aí nos links da descrição. Bora lá! Esse foi o teclado que eu adquiri pra utilizar aqui no meu setup, tá? Já adianto pra vocês por que eu comprei esse teclado aqui. Porque ele tem aquela característica de ser 3 em 1, tá? Então, já vou comentar um pouquinho sobre isso, mas você vai conseguir conectar esse teclado aqui em mais de 3 dispositivos ao mesmo tempo. Então, pra mim, por exemplo, que eu utilizo o Samsung DeX e utilizo o computador Windows, eu consigo deixar ele conectado em dois dispositivos. Nesses dois, por exemplo, sem precisar ficar trocando o Double, ficar trocando as coisas, tá? Isso é bem legal. Ele é da Baseus, uma marca totalmente confiável, tá? Vou deixar o link na descrição pra você adquirir o seu. E já dá pra ver pela caixa que a gente tá falando aqui de um produto premium, né? Ele parece até aqueles teclados da Logitech, mas já adianto pra vocês que é muito mais barato, tá? Link aí na descrição pra você comprar o seu. Então, nós temos aqui já a informação que ele é compacto e mini. Eu comprei a versão numérica, tá? Então, por isso que ele é maior. No anúncio dele tem uma versão mini, tá? Que é sem a versão aqui numérica, aí fica a seu critério, né? Mas também tem essa característica de conectar trimode, né? É keyboard, então você consegue conectar em três lugares diferentes. Também tá aqui essa informação. A parte aqui também é de switch. Parece que é bem simples, não sei se é fácil de trocar. A gente vai dar uma olhada, tá bom? Aqui na parte de trás nós temos mais algumas informações. Deixa eu encontrar aqui a informação. Português. Então, o nome do teclado em si é o K01B Wireless, tá? É da Baseus, é triplo. E também aqui fala que funciona aqui, ó. Windows, Apple, né? Que aí vai funcionar no iOS ou no macOS. Linux, ARMOS, tá? E Android. Bora aqui fazer a apertura dele, então? Aqui na parte de baixo nós tínhamos aqui dois adesivos. Removemos esses dois adesivos. E agora eu acredito que já tá pra abrir aqui o nosso teclado. Deixa eu só ver aqui. Coloquei aqui pra baixo. Vou fazer a abertura dele pra vocês. Então, já dá aqui pra ver o nosso teclado, tá? Então, dentro da caixa a gente vem aqui com um manual de utilização, tá bom? Manualzinho aqui. Depois eu vou dar uma olhada nele. Eu geralmente, assim como vocês, acredito eu, só olha manual quando a gente tem problemas, né? De conexão e etc. Então, vou deixar esse manual aqui, se caso acontecer isso. Temos aqui os adesivos padrão aí da Baseus, tá? Eu gosto bastante. Então, são aqui adesivos bem legais. Temos aqui também mais uma informação de garantia, tá? Vou deixar guardado aqui. E aqui nós já temos o nosso teclado. Vou deixar ele aqui de canto. Deixa eu ver se na caixa nós temos mais alguma coisa, tá? Então, só pra confirmar pra vocês, porque às vezes vem mais coisas aqui dentro das caixas, né? Então, aqui aparentemente não temos mais nada, tá? Então, vou fechar aqui a caixa dele e vamos dar uma olhada agora nesse teclado aqui que promete ser um dos melhores teclados aí da categoria custo-benefício, teclado numérico compacto, tá? Bem bacana. Vou deixar aqui no cartinho e bora dar uma olhada no próprio teclado em si, tá? Então, vou fazer aqui a abertura pra vocês. Olha que teclado bonito. Meu, gostei. Eu nunca tive um teclado tão bonito quanto esse, viu? Ainda mais pelo valor, tá? Olha só que teclado bonitão. Ele é robusto, tá? Quando você pega aqui ele, você já consegue sentir a robustez. muito bacana, muito legal. Vamos dar uma olhada aqui nos cliques. Deixa eu ficar quietinho aqui pra vocês ouvirem. Bacana, gostoso de utilizar, tá? Aqui nós já temos a informação que ele vai conectar aqui, ó, via Dungle USB 2.4 GHz, tá? E também via Bluetooth. Aí nós temos duas opções de Bluetooth. Bem bacana. Então, navegando aqui pelo teclado, nós temos aqui a tecla ESC, FN e aqui tanto pra Windows quanto pra Mac, tá? Shift, tudo certinho. Se vocês perceberem, não sei se vocês vão estar conseguindo ver no vídeo em si, mas aqui presencialmente as teclas brilham, tá? Então é bem bonito, bem bacana. Dá pra vocês verem quando eu faço assim, ó. Dependendo da posição, brilha bastante. Temos aqui Alt, mais algumas opções, Page Down, Page Up, também aqui em cima as funções e aqui também o teclado numérico, tá? Tem um atalho aqui pra calculadora e olha só que ele me surpreendeu bastante. Vamos dar uma olhada aqui na parte de trás o que que nós temos? Nós temos aqui, ó, os pezinhos, tá? Não são ajustáveis nesse caso, mas ele já tem essa onda, tá? Que tem aqui essa ondinha, né? Que já vai permitir que você tenha uma boa ergonomia. Vamos dar uma olhada aqui se ele já veio com pilha, o que que ele veio? Aqui nós temos já a informação de liga e desliga dele, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui se ele já veio com pilha. Ó, ele veio sem pilha, então você precisa adquirir as pilhas, tá? Eu vou providenciar aqui pra gente fazer mais vídeos aqui de teste pra vocês. Aqui nós temos o Dango, tá? USB tipo A pra você conectar. É uma das conexões dele e você pode conectar ele via Bluetooth também no seu computador ou até mesmo no seu tablet, tá? Bem interessante. Então, esse daqui foi o unboxing, tá? Já falo pra vocês. Pela construção, pelo feedback de outras pessoas que também já compraram, já testaram, eu falo pra vocês que esse daqui é sim um dos melhores teclados pra você comprar. Teclado 3 em 1 com um precinho bem top. É muito ruim pra você que tem mais de um dispositivo, ter que ficar desconectando, conectando ou comprar mais de um teclado. Esse cara aqui é o cara certo pra você, tá? Link na descrição, no comentário fixado pra você comprar o seu. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.